E olha só, hein? Uma pólis hoje aqui sensacional, mano. Essa cervejaria é muito boa e é uma IPA, né? Uma IPA com Galaxy, mano. Galaxy Mosaic. São os lúpulos dessa belezura de... Ai, meu Deus! Vamos abrir essa bagaça. Cheirinho de lúpulo. Olha, é muito lúpulo, meu Deus! É o puro creme do milho. Na verdade, parece um suco de manga, né? Olha, sente o cheiro, ó. Aqui no microfone. Ai, meu Deus! Agora sim, podemos começar. Mais um golinho. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos dar sequência naquela série sensacional sobre o nosso querido cluster de Raspberry, certo? Você viu lá o primeiro vídeo onde eu mostrei esse carinha, colocamos até um desktop pra rodar lá. Tá lembrado disso? Se não, cola lá pra ver o vídeo, certo? Hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos dar sequência e vamos criar um cluster de Docker Swarm naquela bagaça, ok? Então nós temos aqueles três nodes lá, aqueles três nós, que são Raspberry Pi. Lembrando que é um de 4 gigas e dois de 2 gigas. E o que nós vamos fazer? Vamos subir um cluster Swarm e nós vamos colocar alguns containers para rodar. Vamos ver se ele aguenta na 300 containers do Endinex. Tá curioso pra saber se vai dar certo essa bagaça ou não? Então, bora lá, toca a vinheta e vai acompanhar o vídeo, mano. Porque é o vídeo comprido, hein? Vai ter uns 20 e tantos minutos, mas vai ser bem divertido. Vai! Um golinho e vamos começar. Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Ir lá no site pra fazer o download do nosso querido Donatrado Hespian, certo? Faz o download, nós vamos fazer o download da versão Lite. Tem a versão desktop, tem a versão com os softwares recomendados, não. Nós vamos fazer a terceira opção aqui, a Lite, ok? Por quê? São as coisas mínimas que nós temos lá no nosso querido Donatrado Debian. É o que nós precisamos para essa brincadeira. Vai ser uma imagem menorzinha, muito mais legal. Quando eu fizer o download, quando terminar o download aí, nós vamos precisar de quem? Do nosso querido Donatrado Balena Hatcher, ok? Porque é ele que vai fazer o flash. E como assim fazer o flash? Vamos pegar essa imagem do Debian e nós vamos instalar aí no nosso querido SD Card. Lembrando, como nós temos três nodes, eu vou ter que ter o quê? Três carinhas, três SD Cards, um para cada um dos meus nodes, certo? Simples, rápido e fácil. Então, lembrando, vamos flechar esses três caras. Você está vendo aqui na telinha já acontecendo isso, lembrando. Seleciona lá o Hespian, depois seleciona qual que é o SD Card que você vai querer fazer o flash e depois vai para cima, certo? O que ele vai fazer? A instalação do sistema operacional nesse querido Donatrado SD Card, simples, rápido e fácil, nada de outro mundo, beleza? Enquanto faz aí mais um golinho, só que é, mano, é muito boa a cerveja. Quando terminar aí os três carinhas, né, os três SD Card, é hora da gente começar a brincadeira aonde? Lá no nosso Cluster Raspberry já. Como assim? Colocando lá os três SD Card, tudo bonitinho, e aí dar o boot pela primeira vez em nossos queridos Donatrados Nodes, nos nossos Raspberry, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Pegar o SD Card, colocar em cada um lá dos nossos queridos idolatrados Raspberry, certo? E fazer o primeiro boot. Por quê? Nós precisamos colocar algumas informações básicas. Eu vou colocar lá, sei lá, o hostname e pegar o IP, para que nós possamos acessar esses caras remotamente, via SSH, através aqui do meu Mac mesmo, certo? Eu não quero ficar editando tudo diretamente no Raspberry. Eu quero subir lá o SSH e, a partir disso, começar toda a brincadeira. Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo. Bem, agora você já pode acompanhar aqui, ó, tá vendo o boot do nosso primeiro nó, certo? Então, tô bootando pela primeira vez esse cara. Perceba o carregamento. Tá mostrando aqui, tá vendo as nossas queridas idolatradas Raspberry aparecendo lá em cima. Nós temos quatro e todo o carregamento do nosso sistema operacional, no caso aqui do Linux, no Debian, né? Que foi todo preparadinho para rodar bem aqui no Raspberry. Perceba os serviços sendo inicializados, os módulos sendo carregados, toda aquela história bonita que nós já estamos cansados. Até que nós temos aqui a telinha para que nós possamos fazer o login. Lembrando, para fazer o login aqui nesse cara, não adianta utilizar o root com senha Raspberry ou root, senha nada. Tem que ser com o usuário chamado pai, o pi, certo? Com o usuário pi, a senha vai ser o quê? Raspberry. Só digitar lá pi, Raspberry, dá um enter, você já tá logado aí como usuário pi. O que nós vamos fazer? O usuário pai, né, de Raspberry Pi. O que nós vamos fazer? Fazer o sudo lá para que nós possamos modificar, por exemplo, o hostname. Então, sudo su é o primeiro comandinho que nós vamos executar nessa bagaça. Sudo su, traço, certo? Simples, rápido e fácil. Viramos root? Todo mundo? Sim ou não? Fácil, né? Até agora, nada de outro mundo. Então, vamos lá, digitando aí, sei lá, hostname, espaço, Elliot. Todo mundo aí curte Mr. Robot? Eu acho sensacional a quarta temporada aí, né, mano? Sensacional. Então, coloca aí Elliot01. Para que nós possamos brincar também, coloca lá dentro do arquivinho do etc hostname. Não tem um vinho, então dá lá um vi barra etc hostname, certo? Feito isso, o que nós vamos fazer? IfConfig para que nós possamos ver qual que é o IP, qual que é o ETH0, qual que é o IP desse carinha, desse nó 1, para que nós possamos fazer o teste conectando do ifConfig. Agora, nós vamos mudar lá para o meu Mac e através do meu cliente lá no iTerm, nós vamos tentar fazer a conexão via SSH para esse primeiro nó. Utilizando o IP dele lá, o 9268-86234, que vocês viram na saída do ifConfig. Não está rolando ainda, olha só, não está rolando, tentando com o SSH. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um ping para ver se eu consigo acessar essa máquina, se eu consigo comunicar com ela. Sim. Voltamos então lá no nosso querido Raspberry, por quê? Aqui no nosso Raspberry, nós vamos fazer o seguinte, subir aí o querido serviço do SSH, provavelmente estar fora. Então vamos utilizar lá o System CTL, Restart SSHD, ok? Feito isso, vamos dar um tempinho aqui, a porta vai subir, dá o Netstat menos a Tump aí, para que você possa ver quais são as portas que estão abertas e os seus protocolos, né? Os seus serviços aí. Não subiu ainda o SSH, algo estranho. Vamos fazer o seguinte, eu acho que não é SSHD o nome do serviço aqui do nosso Raspian. Vamos fazer da seguinte forma, eu tentei dar um status aqui, não rolou. Vamos digitar o seguinte, etc init.d, SSH, dá um tab, só SSH, espaço Restart, vou dar um Enter. Olha só, olhando com mais calma aqui no nosso terminal, perceba, teve o erro, lá falou que não tinha esse comando, certo? Mas com etc init.d, SSH, rolou, porque o nome do serviço é SSH e não SSHD, certo? Então, o System CTL Status SSH, você consegue ver lá tudo bonitinho. Voltamos lá para o nosso Mac e vamos ver se funciona o SSH. Vou dar um SSH lá para ver se rola tudo de buenas. Rolou? Topzera, funcionou. Vamos botar o segundo nó agora. Tomando uma cervejinha, como sempre, lógico, antes, botando o segundo nó, carregando todas as bagaça, ó. Mais uma vez, vamos fazer lá o login com o usuário pai, subir lá, fazer um sudo su para passar para root. Vamos alterar o nome aí do hostname, né, para Elliot02, agora que vai ser a máquina 2. Então, vai lá, dá um hostname Elliot02, vai lá e modifica o arquivinho, etc hostname, coloca lá o nome tudo certinho. Dá um ifconfig para você verificar qual que é o IP da máquina e não esquece de subir aí o serviço do SSH. Vamos voltar lá para o meu Mac, lá para o meu desktop. Vou tentar fazer a conexão SSH para esse cara. Olha só o SSH com o final do IP aí, 235. Conectou, coloca o usuário pai, não esqueçam, né, o usuário pai, a senha Raspberry. Manavilla, estou conectado via SSH no meu segundo nó, no meu segundo Raspberry, no Elliot02, certo? Vamos subir agora novamente. Vamos fazer o boot aí agora do terceiro nó, né, do nosso terceiro, do nosso terceiro Raspberry, do nosso terceiro Node, certo? Não, vai cochilando não, vai todo mundo aí, coloca aí a senha pai, ou coloca o usuário pai, a senha Raspberry. Beleza, logou? Coloquei errado a senha, está vendo? Agora sim. Sul do sul, todo mundo em ritmo de fast balance coração, muda lá o arquivinho, etc hostname. E agora hostname, espaço, coloca lá o Elliot03. E vamos fazer o seguinte, para que você possa ver esse nome agora, digita bash aí, né. Você vê que toda hora eu estou digitando bash aqui. É justamente para que você possa ver tudo bonitinho o nome aí dessa máquina, qual que é o roxiname desse carinha bonitinho, certo? Mais uma vez, vamos pegar qual que é o IP aí do ETH0 desse cara, dá uma olhada qual que é o IP e vamos lá. Deixa eu só organizar essas janelas que está uma bagunça aqui, rapaz. E vamos tentar novamente o SSH nessa bagaça. Vai lá, digita aí, SSH e o IP. Lembrando que agora o final é 233, olha só, o usuário é pai e a senha é Raspberry, estou logado. Ou seja, nas três máquinas está funcionando o SSH, não preciso mais conectar via console. Porque enche o saco, mano, ficar trocando de teclado lá. Eu não tenho aqueles hubzinho maroto, então eu tenho que trocar teclado, mouse, eu não gosto. Então o SSH é muito mais vida. Agora eu estou conectado nesse meu clusterzinho bonitinho de ai meu Deus aí, olha só, certo? Deixa eu comandar as três, vamos comandar agora as três abas, os três terminais, as três máquinas, os três nós. Por que? Eu quero fazer a instalação do Docker. Vamos usar aquele curr que todo mundo já está cansado de saber, o curr-fssl-htps2.barra-get.docker.com E assim nós vamos fazer o download e já a instalação do Docker. Lembrando, quando eu estou fazendo, executando esse curr, eu não estou fazendo o download simplesmente e fazendo a instalação, não. Estou adicionando o repositório aqui nessa minha máquina do Debian e depois eu vou lá e faço o apt-get e instalo docker.ce. Tudo isso quem faz para mim é o script que está lá nesse get.docker.com. Depois dá uma olhadinha lá para que você possa ver com mais calma. Docker instalado, tudo bonitinho. Olha só o Docker.ps aqui para que você possa ver nenhum container rodando, mas o Docker já está funcionando. Como primeiro comandinho, como sempre, vamos fazer o que? Aquele docker run-ti, espaço hello-word, ok? Somente para ver se está tudo bonitinho. Trouxe aí, trouxe o output, tudo bonitinho, fununciando em ritmo de fast balance coração, ou seja, nosso Docker está maravilhosamente bem. Vamos fazer o seguinte agora, iniciar o nosso cluster swarmy, docker swarmy init. Para que é isso? Para que eu tenha um cluster, eu quero colocar esses três nós em execução. Fiz o swarmy init que eu preciso fazer o docker swarmy join, simples assim, nos outros dois nós. Agora você vai ver o que quando você dá um docker node ls lá no primeiro, ele vai te trazer os três nós. Mano, simples, rápido e fácil. Ó, vamos ver se está tudo funcionando? Você viu aí no docker node ls que está lá trazendo os três nós. Agora vamos fazer o seguinte, dar um docker service create engine next. Só para a gente criar um serviço aí do engine next, só para teste. Vamos ver o que rola. Eu acho que vai acabar essa cerveja, viu produção? Vai precisar de outra, eu acho, hein? Esperando aí cinco segundinhos, né? Para que o serviço fique estável, né? Você faz o docker service lá, create engine next, cinco segundinhos lá para que ele veja se está tudo ok, se está tudo estável com os seus serviços, aí sim. Vamos fazer o seguinte, docker service ls, veja lá se está lá mostrando bonitinho o nome lá do meu serviço. Eu não passei o nome, então ele criou um cool, qualquer coisa, o nome do serviço. E mostrando lá que é o engine next também, onde ele está rodando, que é no Elliot 01, ou seja, no primeiro nó, certo? Maravilhosamente bem, está funcionando. Só que nós não fizemos nenhum export, nós não fizemos o publish, né? Nós não exportamos aí, não fizemos o expose da porta do engine next, beleza? Então agora não adianta dar um if config aqui, pegar o IP e tentar acessar o engine next. Não vai funcionar, por quê? Eu não fiz o expose, eu não expus nenhuma porta. Então não vai rolar. Então o que eu tenho que fazer? Olha só, se você olha aqui no docker service ls, lá na saída do docker service ls, você vai ver que não tem nenhuma porta lá, eu não bindei, né? Eu não coloquei nenhuma porta 8080, ou qualquer outra porta, eu não fiz isso. Vamos fazer agora. Então eu vou deletar nesse serviço, um docker service rm, aí nesse serviço que foi criado agora, e eu vou criar novamente outro serviço. Só que agora eu vou pegar e vou passar a informação para que ele faça esse expose, certo? Primeira coisa, também eu vou passar um nome, né? Menos menos name end next, para que fique bonitinho. E depois eu faço menos menos publish, que é a mesma coisa do que eu colocar o menos p somente, certo? Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando a porta 8080, bindando na porta 80 do container, ou seja, quando você tentar acessar qualquer um dos três IPs aí do meu cluster na porta 8080, ele vai redirecionar essa conexão lá para a porta 80 do container. Assim nós vamos ver a página do end next rodando em ritmo de festa que balança o coração. Dá um docker service ps end next para saber onde está rodando, dá um docker ps aí no node que ele está rodando, você vai ver que ele está lá em execução, tudo bonitinho. E o mais importante, lá naquela coluna de ports, está falando que está lá a porta 8080, redirecionando para a porta 80 do nosso querido latrado container. Meu Deus do céu, estou ficando cansado. Mas enquanto isso, faz o seguinte, dá um if config aí, pipegrap menos A2, por exemplo, espaço ETH0, para que você possa ver o IP. Ele vai trazer lá o IP, vai trazer o IP mais duas linhas, né? Por conta desse A maiúsculo, significa after, certo? Vamos lá no navegador, coloca o primeiro IP, dois pontos, porta 8080, trouxe o end next. Agora pega o segundo IP, abre mais uma aba lá e coloca lá o IP, porta 8080, veja se traz o end next. Sim, né? Normal. Tomando uma cervejinha e vendo aqui abrir os três terminais. Abriu as três abas? Abriu o IP das três abas aí, abriu os três IPs do nosso cluster, certo? Na porta 8080. Perceba uma coisa interessante, ele só está rodando em uma máquina, se eu não me engano, no eliot 01, certo? Em qualquer IP que você bate, ele consegue redirecionar essa requisição para o container. Então, eu bati, por exemplo, no eliot 3, ele vê lá, pô, ele quer acessar a porta 8080 aqui, que é do serviço tal que está rodando no eliot 01. Redireciona para lá, é isso que ele faz. Simples assim. Enquanto eu tomo um gole de cerveja, vamos fazer o seguinte, vamos escalar essa bagaça aqui agora para 10. Eu quero 10 réplicas do Nginx em execução. Vamos ver se rola de buenas. Olha só, está fazendo aí, está criando, né? E depois ele tem que aguardar aí algum tempinho, né? No caso, ele está aguardando 5 segundos para ver se está tudo de buenas. Enquanto isso, eu vou em outro nó aqui, no nó 2 e no nó 3, e vou digitar o seguinte. Digita aí todo mundo em ritmo de festa, Vc, Gen, CMD, Measure, Underline, Temp, eu acho somente, né? Veja aí no terminal, está aparecendo aqui, certo? Ele vai mostrar qual é a temperatura do nó, ok? Conforme nós vamos subindo aí os nossos containers, vocês vão percebendo que a temperatura vai elevando. E o nó 3, ele está aqui embaixo do rack, então ele vai ser, a temperatura dele vai ser maior. Já o nó 1, eliot 01, ele está no topo do rack, que tem um cooler gigante aqui em cima, então ele vai ser sempre mais refrescante, né? Ele vai estar com a temperatura mais baixa. Perceba que agora nós já estamos executando aí no nosso cluster 10 réplicas do Nginx, está tudo bonitinho. Se você dá um Docker Service Logs, lá você consegue verificar os logs de acesso. Vai lá, digita aí Docker Service Logs, menos F, espaço Nginx, por exemplo, vai lá no seu browser, acessa o IP na porta 8080, e veja o que aparece. Veja lá se no log vai aparecer as informações falando pô, o navegador tal, do IP tal, tentou acessar, está aí aparecendo tudo bonitinho? Sim ou não? Sim, né? Funciona, afinal é Linux, afinal é Docker, sempre funciona. Esse negócio de containers, ó, é sensacional. Se você tentar acessar em diferentes IPs, aí você vai perceber o seguinte, que mesmo nesses diferentes IPs, ele vai redirecionar sempre para o nó, para o mesmo nó, onde está rodando aí o container. Daí você fala, mas Jefferson, eu estou com 10 aqui. Então o que acontece? Ele sempre vai fidelizar, depois ele vai mudar, né? Se você abrir, mesmo batendo em IPs diferentes, perceba no log que ele está batendo no mesmo nó, no mesmo node. Vamos fazer diferente agora? Eu vou pegar e vou abrir um curr aqui, abrir uma outra aba aqui do terminal, e vou fazer um currzinho batendo lá no IP. Perceba o log que traz lá. Está vendo o log, tudo bonitinho que ele traz lá no terminal? Ele traz os logs lá agora diferentão, né? Antes ele estava fazendo informação de browser, agora ele é um log de curr somente, certo? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá todo mundo no while true maroto, eu vou criar aqui um while true, fazendo esse curr somente para que eu tenha bastante requisições. Vamos voltar lá e vamos ver os logs. Como que ficou o log dessa bagaça? Enquanto a gente vai vendo aqui, vai acompanhando os logs, também vamos executar novamente aquele VCG em CMD, para que nós possamos ver a temperatura. Perceba a temperatura da terceira, do Eliott 3, sempre um pouquinho mais alta do que do Eliott 2 e do Eliott 1, certo? Lembrando a posição dele no rack, sempre está aqui embaixo, está mais para baixo, né? Então, a lâmina 3, a lâmina 2 e a lâmina 1. Aqui de cima tem um coolerzinho, tem uma fanzinha que vai trazer bem mais tranquilidade. Vamos fazer o seguinte agora, para ficar legal, vamos executar o seguinte, Docker Service Scale Engine X igual a 100. Vamos subir para 100 réplicas agora, para ver se essa bagaça aguenta. Olha só, subiu tudo bonitinho aqui, as 100 réplicas, né? Fez lá o service, está rolando tudo, ele esperou 5 segundos, maravilha. Vamos ver como que está a temperatura, olha só a lâmina 3, 39 graus, está mais alta um pouco, dá um Docker Service LS aí, para verificar se realmente tem as 100 réplicas lá em execução, se está tudo bonitinho. Olha o uptime aqui, para que nós possamos ver o load average dele, para... Olha a temperatura mais uma vez, lâmina 1, 33, lâmina 2, 35, e a lâmina... Ah, lâmina 2, 35 e a lâmina 3, 39. Então perceba, tem uma diferença nessa bagaça, hein? Tem uma diferença por conta da posição, certo? Vamos colocar mais fogo aqui, mais lenha na fogueira, vamos subir agora para 200. Então faça lá o Docker Service Scale, Engine X igual a 200, e você vai ver agora que ele vai ter uma certa dificuldade aí, para fazer, para chegar nos 200, né? Ele tenta, ele vai subindo lá para 150, depois ele capota um pouquinho, daí vai para 140, daí vai para 160, ele vai brigando aí, lembrando que vocês estão vendo aqui no vídeo, está acelerado, porque demorou bem mais do que o tempo, eu acho que está em 400% aí o tempo do vídeo, que vocês estão vendo agora, porque demorou para caramba, ele sofreu para a Dedell. Vou completar aqui um pouquinho da cerveja, né? Tem um restinho aqui ainda, falta quase para torcer, enquanto ele vai subindo aí esses nós, enquanto ele vai crescendo, né? Está em 160 e alguma coisa, 170, vamos esperar um pouquinho, um, perceba, que na saída do Curl, já pegamos um erro aqui, certo? Então tem um dos nodes, já está meio capengando. Vou cancelar aqui o Curl, vamos cancelar, para deixar lá, ele subir nessas réplicas tranquilamente. Perceba, subiu aí, chegou nos 200, finalmente nas 200 réplicas que nós queríamos, certo? Vou dar lá um Docker Service, CLS agora para ver, está lá as 200 réplicas bonitinho. Vou tentar acessar aqui no browser, as três, para ver se está tudo respondendo, tudo bonitinho, vou abrir o browser lá, vou tentar acessar o Node 3, o Node 2, o Node 1, tudo respondendo maravilhosamente bem até agora, olha só, trazendo os logs aqui para mim, no Docker Service Logs, está maravilhoso, está lindo, está beautiful, certo? Vou voltar o Curl aqui, para pegar e começar a fritar esse cluster, perceba que o log já começa a ficar mais frenético, certo? Vou ter aquele while true maroto, já começou a fritar um pouquinho mais o cluster, mas nada de outro mundo, certo? Verificando mais uma vez a temperatura, 33, 35, né? E 40 na lâmina 3, está bem mais quente, olha só os containers, ele é um Docker PS, para que você possa ver, os containers que estão em execução, uma porrada, e quando você vai dar um Docker Service PS, Nginx, por exemplo, para ver como que estão essas réplicas, você começa a ver que tem uma porrada de falha já, então algum desses nós, ou vários deles, já não está com um comportamento tão interessante, já está tomando o erro, mas mesmo assim, vamos aumentar essa bagaça, vamos subir para 250 containers, 250 réplicas do Nginx, vamos ver o que acontece, agora ele vai sofrer, já está em 220, 230, e vamos acompanhando aqui a temperatura, vamos ver o uptime, e o mais importante, vamos ver se continua abrindo lá no browser, se ele vai continuar mostrando a mensagem do Nginx, por enquanto, nada de outro mundo, vou tomar mais um golinho, seguindo então com a bagaça, o uptime aqui, você olha no Node 3, é o que mais sofre, o que mais está sofrendo, o Node 2 já deve estar batendo a nave, porque o uptime dele está baixo, ele está com uma porrada de containers, lá em execução ainda, certo? Mas se você olha lá, o uptime dele está muito baixo, o Load Average, está com um ponto, alguma coisa, que é muito baixo, para essa realidade desse cara, é só você olhar o Node 3, que o Node 3 já está com quanto? Já está com 24, mais de 20 de Load Average, então está alto para caramba, nesses últimos minutos, beleza? Vamos ver mais uma vez, lá no browser, como que está essa bagaça no browser, se ele está trazendo a informação, lá no browser, como que está isso no browser, está respondendo o tour bonitinho, vamos voltar lá com o Kirk, com o IOTR, vamos ver lá como que está, se ele está respondendo, vamos lá acompanhar o log, vamos brincar aqui, vamos ver como que está essa caixa, como que está a saúde dele, com 250 containers em execução, certo? Mais uma vez, vem daqui o uptime, a Máquina 2, eu desconfio que já está, bem, bem ruim aí nessa bagaça, porque o Load continua muito baixo, o Load da Máquina 3 diminuiu, deu uma normalizada, mas continua alto ainda, certo? O que nós vamos fazer agora? Quero pegar esses 250 que nós subimos, e eu vou tentar agora subir para 300, então eu quero subir para 300 containers, beleza? Perceba que ele já está fazendo a escalada dele, já está com mais de 260 containers em execução, mas o comportamento do cluster já está aquém do desejado, já está ruim, já está começando a responder bem devagar, já está começando a travar, eu já não consigo ter resposta muito rápida nesses caras. Olha só, o Load 2 começou a subir um pouquinho mais o Load, mas o Load 3 está frenético, está com um Load lá de 26, por exemplo, mais de 26 nesse momento. E quando você olha aqui, quando mostra o progresso, lá dessa escalada aí para os 300 containers, você percebe que ele caiu, na verdade, de 250 ele chegou aí para 213, e agora está lá tentando subir, ele está em 260 e está sofrendo bastante, certo? Vou logar aqui, abrir um outro terminal justamente para que nós possamos ver a saúde do No1, porque ele está preso lá fazendo, tentando fazer esse scale, esse scale. Se você perceber, chegou a cair aí para menos de 200, 150 containers, ou seja, a situação do nosso cluster está terrível, jovem, não é fácil para ninguém, muito menos para um cluster Swarm rodando no Raspberry Pi 4 aí, com 300 containers, tentando subir para 300 containers do nosso querido latrado Endinex. Vou pegar aqui a cervejinha, mais um golinho enquanto eu espero, está 159, 160 alguma coisa, eu acho que nós não vamos conseguir chegar aos 300. Mano, lamentável esse comportamento, vai acabar a cerveja, eu acho, vamos ver aqui, olha só, se eu der um Docker Pass, sei lá, menos A para ver os containers que já morreram, quero colocar a opção menos no traço trunk, que é justamente para que ele não diminua a saída, que ele mostre o erro total, que aconteceu o erro inteiro do que aconteceu, mas perceba, eu já estou sem nenhuma resposta, nem do No1, que é o meu master, do No2 eu já não consigo nem logar via SSH, e quando eu tento lá no navegador, não acessar, já sei lá, quero acessar o No3 ou o No2, eu já estou tomando o erro, já o meu cluster está na chão, está na chão o meu cluster já, ou seja, já era. Não aguentou subir nos 300 containers, olha só, ele continua sofrendo, está ali com 175, alguma coisa assim, triste. E agora você pode tentar executar qualquer comando de administração do cluster, aí, sei lá, um Docker Node LS, um Docker PS, um Docker Service PS, nada, você não vai ter mais resposta, porque o cluster já bateu a nave, já, já, né, já, já está lá, para lá de Bagdad, é aquela sexta-feira, o cluster está naquela sexta-feira, que não quer mais saber trabalhar, estou com a cabeça cheia, não aguento mais, eu quero... É isso que o cluster está, está desse jeitinho, ele está bem maluco, certo? Com isso, nós ferramos o nosso cluster, e assim, nós finalizamos o vídeo de hoje, galerinha. Nós temos o nosso cluster Raspberry Pi, ok? Rodando bonitinho aqui com o nosso Docker Swarm, e nós tentamos rodar 300 containers do Nginx, e o resultado foi não muito agradável, não foi legal, não foi bonito, não foi elegante, eu fiquei hashtag chateado, justamente, porque nós não conseguimos reproduzir até o final, os 300 containers, as 300 réplicas dessa bagaça. Agora, o nosso desafio vai ser o seguinte, no próximo vídeo, eu preciso dos mil likes aí, né? Vamos lá todo mundo, dá mil likes nesse vídeo, mano, já para tudo que você está fazendo, e já dá o mil like aí, já dá o seu like aí, para juntar os mil, porque o próximo cluster, já vai ser com o Kubernetes, e a nossa meta vai ser qual? Bater 300 containers rodando o Nginx, e perceba, não tem nada demais no Nginx, é um Nginx simples e puro lá, para ser executado, nesse caso aqui, rodou bem, com 250, quando tentamos escalar para 300, a coisa ficou triste, a coisa ficou deprimente, não rodou, ficou bem chateante, certo? Caiu tudo, quebrou meu cluster, perdi o cluster, beleza? Chega de falatório, então por hoje, eu vou tomar aqui, esse restinho de cerveja, mas eu preciso que você compartilhe, esse vídeo na sua rede social, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, seja lá no WhatsApp, no Telegram, mas eu preciso que você compartilhe, porque somente assim, a Linux chips vai crescer, ok? E vai ter mais vídeos, eu vou dedicar mais tempo, e ter mais coisas divertidas, então eu preciso da sua ajuda também, não custa nada, dá aquele joinha. Outra coisa, clica naquele sininho chato, porque aqui não tem o dia certo, de subir o vídeo, então é fundamental, que você tenha aquele sininho chato, do YouTube, já configurado, para que você fique sabendo, toda vez que subir, vídeo novo aqui no canal, beleza? A maioria das pessoas, que assistem esse canal, não é inscrito, você sabia disso? Não é inscrito as pessoas, aqui desse canal, a maioria delas, não são inscritas, só assistem, porra, aí é de cair o cu da bunda, né? Se inscreva no canal, para que nós possamos chegar aí, na meta, de 100 mil inscritos, nessa bagaça, até janeiro, então nós temos que dobrar a quantidade, vai ser fácil? Não, vai ser difícil? Para cacete, mas vamos tentar? Já estamos. Então, vejo você no próximo vídeo, no próximo vídeo, dessa nossa saga, do cluster Raspberry Pi, rodando containers, fizemos com Docker, rodou, 250, tentamos 300, se não deu certo, próximo vídeo, Kubernetes 300 containers, do Andinex. Muito obrigado, e vai! Agora você está aí sem fazer nada, você pode pegar e clicar em algum desses outros vídeos, que está aparecendo aqui, né? Clica aí, para você, né? Aprender mais coisas, tudo mais. Vai acabar a cerveja. Você ainda não clicou, não se inscreveu, está aí, só panguando. Vai acabar. Mais um rolinho. Tchau. Tchau. Tchau.